A minha relação com moda, ela vem desde muito cedo, que eu sempre gostei de criar novos universos, novos mundos. Eu escrevia, eu desenhava. Isso pra mim era muito bom, porque me fazia pensar em como poderiam ser as coisas além da minha realidade, além do que eu estava vivendo e o que isso poderia trazer, inclusive, de coisas diferentes para o mundo. A minha coleção, ela se chama Silício e Silício é um elemento muito abundante no universo e ele está relacionado a diversas coisas na nossa vida, além dela, como na pele, principalmente na indústria estética, nos eletrônicos, na tecnologia, no meio do microchips e, principalmente, uma coisa que a gente nem imagina que é tão vital para a gente, que são as diatomáceas, que são seres minúsculos, fitoplânctons, que produzem boa parte do oxigênio que nós respiramos e outros seres. Isso, inclusive, é presente muito na peça, porque a peça conceitual, principalmente, ela pode totalmente ser desmontada e ser remontada em formas estranhas e diferentes. Essas formas estranhas vão ter esse caráter de explorar. Você pode ir e transformá-la no momento que você quiser. Essa parceria é como se nós estivéssemos colocando vários tijolinhos e trocando essas ideias para transformar coisas. Então, eu cresci muito também nesse projeto, cresci na pesquisa, no desafio dos retalhos, eu cresci nas conversas na Caia, nas conversas com os mentores. Foi muito interessante e minhas expectativas é muito sobre isso. Qual é o meu lugar? O que eu posso fazer de diferente pelo mundo? O que eu posso colocar no mundo de diferente para que as pessoas que olhem pensem, nossa, realmente, isso foi uma ideia interessante. E que isso deve elas a realmente pensar e tentar fazer coisas diferentes nas vidas delas também.